Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o link pra você estar no LPM Play E se liga só galera, começou o nosso vídeo de CapHead Battle, é isso mesmo garoto espertinho Então vamos nessa aqui meu filho, jogando aí pela primeira vez hein galera, vamos nessa aqui mano Vamos ver como é que é no bagulho, vamos ver como é que é no bagulho aqui Caramba esse aqui o gráfico tá maneirão hein João, cê é louco, isso aqui vai ser treta hein Isso aqui vai ser difícil hein É infinito acho que o boss né, caceta João Vai ser osso controlar esse bagulho aqui na moral hein Mata esse capeta aqui vai dar ruim Mata Meu Deus, atira no capeta Puta merda, não mira pra cima não João What the fuck Não mira pra cima não mano Como é que mira pra cima esse capeta Que não tá mirando pra cima não Caô, caô Nossa João Não era realmente a cateada de filhos de filhos de filhos de filhos. Talvez eu possa escrever uma letra para a mamãe. Aê! Estava com a minha morte e depois formai o faço prato. Botou só um por favor. Puta merda, eu vou ter que trolar. Ah, ai não tem como me desviar dessa porcaria, mano. Quero ver como essa bossa passa de fase aqui mano. Márreta, má reta. Olha só, garoto Nossa, tem vários ataques, mano Puta merda, mano Meu Deus Olha, mano, quase, hein Quase, hein Deixa eu ver se tá gravando Que às vezes dá uns bugs do menino que não grava, mano Isso não pode acontecer, não Atira, atira, pô Vamos só atirar, então, mano Vamos focar só em tentar atirar o máximo possível, mano Já que whatever, já que buga mesmo esse capeta Ah, não acredito que eu tô me dando de besteira, mano Aí também, né, mano Aí também não tem nem como desviar, né Como que vai desviar? Como que desvia, mano Nossa, mas esse aqui tá O gráfico tá melhor do que eu no outro, hein, mano Cê é louco, mano Tá da hora o gráfico, hein Aí, aí é fogo, né, mano Aí é fogo pra caceta Aí é fogo Eu tô mudando Será que quando eles caem ali, mano Vai, capeta Morre É, aí é fogo, hein, mano Aí é fogo, mano Eu queria saber Ah, eu ganhei uns pontinhos ali Eu queria saber por que que Eu não consigo mirar pra cima, mano É isso que é escroto O bagulho é atirar pra caramba, então, mano Acho que eu não tô mudando daquele bagulho ali, não, né Sai, 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 sai Pula, pula, pula Ah, isso que é fogo, mano Às vezes eu controlo ele, pelo amor de Deus, mano Aí, eu quase tomei doble hit Vamos ver se toma dano Ah, não toma dano quando o bagulho cai, não Aí é melhor Aí é GG, pelo menos Aí eu não vou tomar esses danos de besteira que eu tô tomando Fazer o bicho vir pra cá Corre, meu filho Aê Jogou que sabe, hein Ficar pulando que aí é mais fácil Corre, capeta Putz, aí trolou Aí trolou mesmo Aí trolou Sai Ah, mano É muito tempo, mano Putz Holy shoot Corre, capeta Vai morrer Vai morrer essa merda, hein Vou dar tiro até a preula, mano Vamos ver Nossa, mano Quero ver agora Agora vai dar ruim Ah, aí não tem nem como, mano Nossa, na última forma, galera Vai que dá, hein, capeta Pula, 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 pô Pula, pô Atira Vai tomar dano dessa piranha Atira, cuphead Capeta Errou Foi bom, foi bom Jogou que sabe Caceta Essa planta vai crescer por Logo no início, mano Na F-Trollet Destrói, destrói, destrói Igual o Lúcio Destrói Vai, só atira Agora vai, hein, galera Agora vai dar, hein Agora vai dar nessa chita, hein Vai que dá, mano Olha os cachorros piruletos Cachorro anti-live Atira, atira, atira Vai, meu filho Toma dano do boomerang Aí trollou Vai, 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 vai Os cachorros anti-live O retorno Caraca, aí não dá dano não Atira, meu filho Atira, atira 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 Sai Caraca, quase tomei dano, mano Vai trocar de forma já Vai, 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 vai Vai trocar, vai trocar Eita, agora bugou Agora trollou Bugou geral Nossa, que roleta, mano Bugou, bugou o bicho, pô Aê Tá pegando a velocidade Que que é isso, mano Que que é isso, mano Ah, e não tem como pular Aê Caramba Finalizamos, galera Deixa o likezinho aí, galera Se inscreve Tamo junto, hein Caraca, mano Quase que deu ruim Ganhamos no final Tá miséria Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu Eu deveria estar com algo a fazer